Informação Eles jogam um bagaço pra comodidade Meu que me diz Se alguém decente visse informação Roubaram Toda a ficção científica Armazenaram Em prol de quem acumular E no celular Eles jogam um bagaço pra comodidade Meu que me diz Se alguém decente visse informação Roubaram Toda a ficção científica Armazenaram Em prol de quem acumular E no celular Eles jogam um bagaço pra comodidade Meu que me diz Se alguém decente visse informação Roubaram Toda a ficção científica Armazenaram Em prol de quem acumular E no celular Eles jogam um bagaço pra comodidade Meu que me diz Se alguém decente visse informação Sua falta diikka Se alguém decente violentamente E não sou a件 de quem acumular De 복